Fala, assombrados! Eu sou o Matheus do blog Assombrado.com.br e trago um especial pra vocês. Vamos falar um pouco aqui da Síndrome de Morgelons. Solta a vinheta, Ana! Assombrados, Matheus na área com mais um especial pra vocês. Esse quadro que é sempre domingo às 11 horas da manhã, tá? Sempre às 11 horas da manhã. Tem especial aqui no canal Assombrado. E nos outros dias, às 11 horas da manhã, também temos vídeos. E às 10 da noite temos ao vivo com a minha esposa. Mas peraí que tá uma cocina aqui que eu não tô bem aguentando. Parece que tem alguma coisa andando aqui embaixo da minha pele. Mas, Assombrados, peraí. Tirei até um negocinho aqui, um tipo de um filamento. Estou falando aqui de Morgelons, cara. É uma doença que milhares... Doenças, será? Que milhares de pessoas dizem ter aí atualmente no mundo. E que pra medicina ela não existe. É coisa da cabeça, tá? Morgelons é uma doença considerada até a doença da internet. Porque as pessoas vêm aqui na internet procurar aí o que fazer. Ajuda pra combater aí esses terríveis sintomas como coceira e tudo mais. Então nesse especial nós vamos falar um pouquinho do histórico, dos sintomas. Do estudo da Universidade de Oklahoma, do Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos. O que fazer, né? Onde procurar ajuda. E o caso da Johnny Mitchell, que é uma famosa, né? Uma garota aí. Uma moça fez muito sucesso na década de 70. E que pode ser considerada aí uma das maiores artistas, né? Uma das maiores guitarristas do planeta. Que diz que tinha Morgelons. Então é um tema bem interessante. Eu tenho certeza que você vai gostar de conhecer. Só antes de começar, rapidamente dizer que nós temos uma loja. A lojaassombrada.com.br Onde temos vários produtos exclusivos. Como essas lindas camisetas que você está vendo em sua tela, tá? A maioria dessas camisetas brilham no escuro. Você só vai encontrar aqui no canal Assombrado. Vou dar um cupom de desconto pra vocês. Que vai valer de hoje, dia 28, até o dia 30. Então três dias só. Só três dias promoção de final de abril. 20% de desconto em todas as camisetas, hein? 20% só nesses três dias. Depois eu não sei se eu vou mais fazer essa promoção o resto do ano. Então aproveita essa chance aqui. Que eu tenho certeza que você vai, ó. Quando receber os produtos, ficar emocionado. Tira foto, manda pra gente, tá? Eu gosto de ver essas coisas. Mas vamos lá, Assombrados. Vamos começar logo esse especial. Agora tá coçando aqui, viu? Porque comer e coçar é só começar, né? Não, meu Deus. Vamos começar então o especial falando dos sintomas. Assombrados, os sintomas, eles variam, tá? De grau, de intensidade. Mas, é assim, o básico do Morglos é uma coceira na pele. Uma sensação de que tem bicho andando sob a pele, embaixo da pele, tá? Você sente como se tivesse aqui uns insetos andando embaixo da sua pele. E aí você começa a coçar, sabe? Porque aquilo coça e vai abrindo feridas. Então, outros sintomas são feridas. Você tá vendo aí essa foto nas costas da nuca aqui da mulher? Feridas, então vão se abrindo pelo corpo da pessoa. Também aí as pessoas ficam com falta de ar, sabe? Elas não se sentem com aquela vigorosidade. Elas vão se sentindo assim. Ah, estou sempre cansadas. Começam ali a também ficar malucas, vamos dizer assim. Porque essa sensação começa a tomar conta do seu corpo. Tem pessoas que dizem que os membros até param de andar. As pernas, por exemplo, até param ali de se locomover. De mexer rápido, começa a ser uma coisa mais arrastada. É uma coisa, assim, horrível. A pessoa fica realmente transtornada com aquelas coceiras. Essa sensação de algo andando assim embaixo da sua pele. Vamos ver um vídeo aqui de uma pessoa na internet que diz ter mórgãos. Ah, esqueci das fibras. Como é que eu esqueço das fibras? Existem também umas fibras que as pessoas veem saindo do seu corpo. Fibras essas que eu vou falar daqui a pouco na Universidade do Carromo, o estudo que ela fez. Mas que, por exemplo, são resistentes ao calor. E deve ser algo orgânico, eles dizem. Porque parece que cresce dentro do nosso corpo. E pode ser pequenininha até vários centímetros. Vou passar um vídeo agora de uma usuária que gravou na internet e ela passando assim a mão na sua coxa e tirando essas fibras. Vamos acompanhar. Então tá aqui, ó. Morgalons. My doctor changed his mind after you did this. Então o doutor dela mudou a mente dele depois de ver esse vídeo aqui, né? Então aqui já tá dizendo que esse vídeo mostra uma condição médica chamada Morgalons, que é negada pela maioria dos doutores e pelo Centro de Controle de Doenças lá do americano e tem sido tratada como transtorno... É uma ilusão, né? A ilusão não tem sintomas físicos, ela tá dizendo aqui. Então vamos lá. Olha as fibras aqui, ó. Que ela tirou do corpo dela. Olha a mão dela aqui, ó. Deixa focar a câmera. Eu tenho que ficar dando pausa e tá assombrado. Pra não ter problema aqui. Olha lá a fibra aqui, ó. Então é um vídeo aqui de 24 minutos. Depois é só você vir procurar aqui. Deixa eu pegar ela aqui. Aqui, ó. Vamos lá. Esse vídeo foi completamente feito sem edição. Partes foram borradas, especialmente no início. Eu vou deixar... Vou mostrar pra vocês a autenticidade desse filme. Então vamos lá. Então o que ela tá falando aqui? Isso daqui é a coxa dela. Aqui são... Varizes? Não sei, né? Mas não é aqui não. Aqui é varizes só, tá? Mas aqui é a coxa dela. E ela está falando que está limpíssima a coxa dela. Não tem um pelo, se você for ver. Tá tudo raspado. E ela tá usando uma luva aqui de borracha. Então o que ela vai fazer agora? Ela vai simplesmente esfregar um produto aqui na coxa pra mostrar que tá limpo. Tá? Pra mostrar que não tem nada. Ela limpou mesmo a coxa. Tá vendo? Deixa eu só avançar aqui. E aí ela passa essa toalha de papel aqui pra secar, né? E vai vestir uma luva. Olha lá. Vestiu uma luva. E com essa luva, ela vai esfregar a coxa dela. Então, ela está... Ela mostrou que ela limpou a coxa e secou. E ela não tem um pelo, como você tá vendo aí, né? Aí ela está esfregando a mão com essa rubber, né? Com essa borracha. Agora vamos ver o que ela vai sair na mão dela. Cadê? Deixa eu dar um pause aqui pra não correr perigo. Ali. Aqui, ó. Aqui, ó. A fibra. Então, saiu isso daqui, ó. Ah lá. Pronto. Conseguiu pegar o foco. Da perna dela. Aqui eles estão dando um super zoom, né? Vai... Peraí que eles vão conseguir... Ah lá, ó. Tá vendo o que que saiu? Lembra que ela limpou pra caramba a coxa dela. E aí saiu da... Da pele dela. Esta fibra, entendeu? Então, é isso que o pessoal de Morgulons diz. Aí ela limpou a mão de novo. Seca a luva aqui, né? Olha lá. Mais fibras, ó. Então, isso daqui, ó. Parece que essas fibras causam essa coceira no corpo das pessoas. E elas ficam alucinadas, como você tá vendo aqui. É uma condição que deixa as pessoas realmente transtornadas. Mas vamos, então, saber um pouco do histórico do Morgulons. Morgulons, por que esse nome e tal? Vamos lá, é o seguinte. Mary Leitão, uma mãe aí de três filhos, viu que um de seus filhos estava com sintomas aí de coceira, de sensação de bicha andar embaixo da pele e tudo mais. Então, ela pegou e nomeou as condições aí, os sintomas do seu filho de Morgulons. Por quê? Em referência lá ao ano de 1674, ou séculos atrás, onde o homem falou que lá em Languedoc, na França, estava sendo chamado de Morgulons, uma condição em que nasciam pelos duros nas costas de crianças. Oito anos depois, o doutor Michael A. Muller desenhou, esse desenho que você está vendo na sua tela, objetos microscópicos associados ao que foi, então, descrito como uma infecção de vermes em uma criança, tá? Em crianças, no plural até. E aí a Mary Leitão, além de ter dado esse nome de Morgulons, resolveu criar um centro aí de pesquisas, a Morgulons Research Foundation, M-R-F, que você vai ver algumas fotos aqui, eram fotos que tinham no antigo site deles. Morgulons Research Foundation, fundação para pesquisa do Morgulons, onde ela se tornou ali uma diretora e trouxe várias pessoas para dentro dessa fundação e para estudar esse negócio aqui. Os doutores nem sabiam que existia isso daí. Então foi aí que começou o Morgulons e ela trouxe ali para o Morgulons Research Foundation, eu preciso lembrar desse nome, né? Um homem chamado Randy Weinman. Ele trabalha atualmente até na Universidade de Oklahoma e trabalhava lá naquela época, lá em 2002, na Universidade de Oklahoma. E resolveu fazer alguns estudos aí sobre Morgulons. Então vamos falar um pouquinho do estudo dele. O estudo da Universidade de Oklahoma. Eu conheci o doutor Randy Weinman num programa exibido no Discover Channel, Histórias Inexplicáveis. Programa fantástico, tá? Que passou aí mais de 10 anos. 10 anos não. É, 9 anos aí. Por aí, uns 9 anos atrás. Que foi aí que eu tomei conhecimento de Morgulons. E eu fiquei, falei, nossa caramba, esse negócio é realmente incrível. Aliás, se você quiser assistir esse Histórias Inexplicáveis falando do Morgulons, tá no canal do Discover Brasil no YouTube. Eles liberaram lá um trechinho de 7 minutos mais ou menos. Recomendo você assistir. Mas eu fiz um resumo lá do que que passou. Que foi o que? O estudo que o doutor Randy fez. Principalmente aquelas fibras. Sabe as fibras que eles falam que saem do corpo humano? Ele resolveu analisar aquilo lá. E vamos ver as conclusões que ele chegou. Tamanho e formato. Varia. Pode ser pequenininho a até alguns centímetros. Então você vai encontrar de vários tamanhos. Não são fibras de roupa. Tenho certeza que muitos de vocês pensaram na hora que viram a mulher passando a mão ali naquela coxa. Arrancando ali aquelas fibras. Ah, isso é fibra de algum tecido. Tá. Algumas são. Tá. Com certeza algumas são. Mas outras não são. Não são. Então, por exemplo, fibras de uma camiseta de algodão. Ou uma fibra sintética. Alguma coisa assim. E exames feitos nesses filamentos mostraram que a composição dele não bate com nenhuma fibra existente no mundo. Alta resistência ao calor. Você pega essas fibras, coloca ali no seu forno. Não. Não vai conseguir. Pega o maçarico e deixa em cima. Não. Elas resistem a 1400 graus Celsius de calor antes de se desfazerem. Caramba! Outra coisa, outra característica é que são produzidos pelo próprio corpo. Então tudo indica que esses filamentos são produzidos no corpo dos pacientes. Eles saem de dentro do corpo do paciente. Então vamos analisar e ver qual a composição dessas fibras. Precisa queimar. Tá. Mas não conseguiu queimar. Então num banco de dados com mais de 10 mil, 10 mil compostos orgânicos, não foi possível fazer o parâmetro. Porque você não conseguiu queimar. Então não é nenhum desses 10 mil compostos orgânicos. E por fim, seria uma estrutura viva? Alguns vídeos mostram as estruturas se mexendo, vamos dizer assim. Então, pra você se mexer, você tem que ser algum tipo de estrutura viva. Será que é vivo o negócio ali? Então assombrados, olha só, o estudo foi feito lá na Universidade de Oklahoma pelo doutor Hand Wymoner. Não é o Matheus que tá inventando não, tá? Se você assistiu o documentário que eu te falei lá do Discovery Channel, vai falar exatamente isso. É... Varia de tamanho, resistente ao calor, não é fibra de roupa, essas coisas, como você pode imaginar. É... Parece ter uma estrutura viva e cresce dentro do corpo. Que coisa bizarra, né? Mas o que tá causando isso? Vamos ver aqui. O que poderia estar provocando a doença de Morgelons? Olha, as pessoas alegam várias coisas, como por exemplo, eu não vou falar todas aqui, tá? Porque tem muitas. Separei algumas, como alimentos transgênicos. Pra algumas pessoas, é a modificação genética ali nos alimentos que está causando isso nas pessoas, fazendo nascer essas feridas, esses filamentos saindo do corpo. Já pra outras pessoas, seriam bactérias vindas do espaço. A gente já sabe que os cometas caem na Terra. Os meteoros aqui entram no nosso planeta. E será que eles conseguem trazer bactérias do espaço? Atualmente, não se pode cravar que sim, mas é questão de tempo até eles começarem a descobrir, que nem descobrem hoje exoplanetas atrás de exoplanetas. Durante muito tempo se disse que não existia exoplanetas, só tinha gente. Apesar das pessoas saberem que existia, mas não conseguiam ver. depois conseguiram ver, já tem mais de 4 mil catalogados. E essa conta vai superar os bilhões. Atualmente, nunca encontrou-se uma bactéria, uma vida fora do nosso planeta Terra. Mas deve existir. Por exemplo, a japonesa lá, a Jakcha, mandou lá a Hayabusa 2, que explodiu lá uma bomba, que eu mostrei ontem na Almanac Assombrada até, onde ela vai coletar a poeira que saiu ali do Ryugo, o asteroide, que está a 300 milhões de quilômetros do nosso Sol, trazer para o nosso planeta para analisar o que será que ela vai encontrar. Será que pode encontrar alguma bactéria, alguma coisa ali? E como seriam essas bactérias que se desenvolverem em outros locais quando caem no nosso planeta? É uma chance, tá? É o que eles podem, eles dizem, pode estar causando isso daí. Só que provavelmente não é, tá? Porque os casos ocorrem em vários locais do mundo. Se fosse uma bactéria, ia começar a, sei lá, transmitir ou ficar localizado em uma só região. Então não deve ser isso daqui. Outras coisas que eles dizem que pode estar causando são os nanotecnologias junto com os chemtrails. Você já ouviu falar dos chemtrails? Eu já fiz um especial aqui no canal Assombrato sobre isso. Sabe os rastros deixados pelos aviões no céu? Quando você olha o avião lá em cima tem aquele rastro de... Aquilo lá é um con-trail, ou seja, uma nuvem de condensação. Sai aquele ar quente do motor, na hora que pega com a temperatura o ar frio lá em cima, tá a 10 mil metros de altitude, vira fumaça. Então seria aquela fumaça. Só que pra alguns existem elementos químicos que são injetados nessa fumaça e jogados sobre a população. O governo faz isso para alguns. Aí são chamados de chemtrails, trilhas químicas. Então você ingere nanopartículas ali, faz o avião voar pra soltar essa fumaça e essa fumaça ir caindo sobre as nossas cabeças. Então seria essa fumaça produzida por nanopartículas, nanotecnologias jogadas sobre as nossas cabeças através dos chemtrails. Aí você já une conspiração em cima de conspiração, da síndrome de Morgan ser causada pela conspiração dos chemtrails. É uma doideira, mas tem gente, vídeos e mais vídeos na internet de gente defendendo isso daqui. Para outros, são simplesmente provocados pelo paciente. O paciente começa, que nem eu falei, comer e coçar é só começar, né? A se incomodar com alguma coisa aqui na pele. Aí ele começa a mexer, 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 mexe tanto que de repente começa a abrir aqui uma ferida e essa ferida você continua mexendo porque você vai mexendo ali, vai tendo sintomas e na hora que você vê você está com várias feridas pelo corpo que você mesmo fez, você mesmo se autoinfligiu. Para alguns pacientes isso chega a ser ofensivo, tá? Mas é claro que se encaixa em alguns sim, com certeza algumas pessoas começam a se coçar e vão causando aí essas feridas. E por último, a parasitose delirante, que é o que? É uma condição da mente, da cabeça da pessoa. A doença não existe, mas a pessoa imagina que tem bicho andando embaixo da sua pele, ela começa a enlouquecer. Então é uma coisa da mente, é parasitose delirante. Então nós temos várias, eu falei só cinco aqui, se eu não me engano, que é vinda do espaço, bactéria vinda do espaço, nanotecnologia com chemtrail, produzido pelos pacientes, essa do parasitose delirante e também a primeira que eu falei foi, qual que é a primeira que eu falei? Deixa eu ver aqui. Alimentos transgênicos, né? A Research lá, Morglos Research Foundation, gostaria muito então que o Centro de Controle de Doenças americano estudasse essa doença para ver se ela existe mesmo e criasse ali um prognóstico, uma cartilha para os doutores seguirem caso um paciente fosse lá falar que estava com esses sintomas, o que deveriam ser feitos. Então eles queriam que a doença fosse reconhecida e ficaram no pé ali do Centro de Controle de Doenças americano até que eles fizeram o estudo. O estudo do Centro de Controle de Doenças do governo dos Estados Unidos. O estudo começou lá em 2005, quando dois senadores entraram em contato com o Centro de Controle de Doenças e falaram, vocês precisam dar uma estudada no Morglos. O pessoal que está na nossa orelha aqui, que votou na gente, querendo que vocês estudem. Então em 2006 fizeram ali um painel, para decidir como ia ser. O negócio se arrastou porque a maioria já achava que era uma coisa da cabeça, mas fizeram um estudo. E esse estudo foi publicado em 2012 e está na sua tela. Você está vendo o estudo, clinical epidemiologic, histopatologic and molecular features of an unexplained dematopia. Esse foi o nome em inglês que eles deram para o estudo, onde eles pegaram um total de 115 pessoas com o que diziam termórdanos para estudar. E concluíram o quê? Que é uma doença psicosomática, vem da cabeça das pessoas e que as fibras que eles alegavam que saíram do seu corpo eram fibras de algodão ou fibras do tecido que eles estavam vestindo. Então eles fizeram um estudo, tem todo o estudo como eu te mostrei aí. Depois você pode pegar, ler com calma, entender a metodologia, a região que eles foram e chegaram à conclusão de que é uma coisa da cabeça. Eles falaram que é o quê? Parasitose delirante. Que foi uma das causas que eu falei anteriormente. Então a pessoa imagina que tem algo andando sob a pele dela é tudo doença da cabeça dela. E isso bate, por exemplo, com o prognóstico feita por uma clínica chamada Mayo. A Mayo Clinic, lá em 2011, disse que a morgulose era uma coisa da cabeça da pessoa. E lá em 2006, o American Journal of Dermatology, que é relacionado à pele e à dermatologia, também já disse que essa condição que os pacientes diziam ter morgulose era parasitose delirante. Então o estudo do Centro de Controle de Doenças pôs um ponto final, foi um divisor d'águas, porque eles falaram que é coisa da cabeça. E hoje eles nem recebem mais pessoas que alegam ter morgulose, porque eles mandam para tratamento para tratar a coisa da cabeça. Só que tem gente que não concordou com os estudos. Algumas pessoas não concordam. Continua estudando morgulose, como por exemplo o doutor Ryan Wymone, aquele da Universidade de Oklahoma, que disse que as fibras não pegam fogo, as fibras não são com nenhum composto orgânico e tal, tal, tal. Ele continua até hoje pesquisando morgulose, faz palestras, tá? Tem palestras disponíveis aqui na internet dele de alguns anos atrás, em 2015. Ele palestrando, dizendo que esse relatório aqui é uma fraude do Centro de Controle de Doenças. E lá ele explica tudo, ele argumenta tudo. E continua dizendo que morgulose é uma condição, sim, uma doença que precisa ser reconhecida e tratada. Onde procurar ajuda? Matheus, eu estou achando que estou com morgulose como você está falando. Olha, meu amigo, a Morgulose Research Foundation não existe mais, tá? Ela... Acabou. Os diretores, os membros começaram a brigar entre eles ali. Coisa de dinheiro, né? Sempre envolve isso daí. E pá, acabou. Mas tem um site ainda na internet, tá? A última atualização do site foi em 2014. tem diversos casos lá se você quiser ler. Relatos de pessoas que dizem ter morgulose, estudos que eles fizeram. Só não achei as fotos. As fotos que eu mostrei aqui são de quando eu escrevi uma matéria sobre morgulose lá no blog Assombrado. Se eu não me engano, há uns sete anos atrás, cinco anos atrás pelo menos, aí eu consegui pegar essas fotos. Mas hoje não tem mais foto lá. Então a Morgulose Research Foundation já era. Mas, se você estiver com sintomas de morgulose, procure um médico. Vá no médico. Mas tenha paciência. Por quê? O médico vai pedir exames. E a partir desses exames, ele vai dar um diagnóstico. Entendeu? Se você não gostar de diagnóstico, procure um outro médico. Mas sempre vá atrás de um médico. Mas tenha em mente que a maioria dos médicos ou nem vai saber o que é morgulose. Você vai chegar e falar, oh, estou com morgulose. Você vai falar, o quê? O que é isso? Ou vai dizer que é coisa da sua cabeça. Vai te tratar com algum remédio aí para controlar a sua mente. Seja paciente, tá? Na internet tem várias receitas caseiras, o que fazer, o que não fazer. Eu não vou falar nada disso aqui. Não entendo bolhufas. Então, não vou divulgar algo que eu nem sei se funciona, tá? Mas, procure um médico. Tem a mente aberta. Você vai fazer exames. Ele vai analisar os seus exames. Vai te dar um diagnóstico. Não gostou? Procure outro médico. Beleza? Mas sempre procure um médico. É chamada de doença da internet. Por quê? Porque a maioria dos médicos diz que não existe. Então, as pessoas falam, como não existe? Se eu estou todo poçando aqui. Vem na internet atrás do que fazer. E aí, tem vários locais onde ela vai encontrar receitas caseiras e tal, tal, tal. O que fazer aí. E é perigoso até algumas coisas, tá? Por isso que morgulose a chamar também doença da internet. Vamos falar agora, para finalizar, o caso da Johnny Mitchell. Se você for mais velho, você já ouviu falar da Johnny Mitchell, tá? Ela fez sucesso lá na década de 70. Eu, como sou muito jovem, estou fazendo só 40 anos, ano que vem, nunca tinha ouvido falar, me perdoe, Johnny Mitchell, porque eu estava vendo aqui na Wikipedia a mulher é poderosa. Ela foi considerada aí a 75ª melhor guitarrista de todos os tempos. E uma revista disse que ela pode se tornar uma das mulheres mais influenciadoras do século passado, cara, para a música, né? Geralmente, depois que morre, que as pessoas reconhecem. É um erro, né? Tem que reconhecer em vida, mas está dizendo que ela pode se tornar, aí para muitos, uma das maiores mulheres que revolucionou a música do século passado. E ela foi o quê? Que susto, achei que não estava gravando aqui, rapaz. Lá em 31 de maio de 2015, alguns anos atrás, internada na UTI de uma clínica, porque ela disse que estava com Morgulons. E fazia tempo que ela estava com Morgulons, porque ela parou de cantar, parou de fazer show, porque Morgulons estava debilitando ela. Veja uma entrevista dela que ela deu, que ela disse o seguinte, não tenho feito muita coisa ultimamente, porque passei por sete anos com essa doença grave. Não estou curada, mas consegui achar um médico que não tem preconceito. A medicina ocidental disse que a doença nem existe, que é psicótico. Não é. Isso ela disse em 2013. Agora em 2014 ela disse, não podia usar roupas, não podia deixar minha casa por muitos anos. Às vezes tinha que rastejar no chão. Tinha câimbras nas pernas como se fossem crises de pólio. A câmera parou de gravar, eu não sei onde eu estava. Então vou voltar aqui dizendo que em 2010 ela deu uma outra entrevista dizendo que fibras cresciam da pele dela como cogumelos depois da chuva. Então você vê, ela foi internada em 2015. Ela disse que há sete anos, lá em 2013 já sofria. Então ela ficou durante muitos anos com o Morgulons. Ela está com o Morgulons hoje? Como é que ela está hoje? Não sei. Mas ela está viva. Eu sei que ela está viva. Se ela está curada no Morgulons, não sei te dizer. Então assombrados, espero que tenham gostado de conhecer aí essa síndrome, a síndrome de Morgulons, dessa coceira desses bichos que andam embaixo da pele, que nascem fibras da pele e tudo mais. Tem vários links disponíveis para você consultar. Tem da Universidade de Oklahoma, o Estudo Centro de Controle de Doenças, vários hospitais dão ali uma leitura para você entender um pouquinho sobre o assunto. Na descrição desse vídeo está lá um resumindo o Morgulons e um link para a matéria que eu escrevi que está lá no blog Assombrado, que é o roteiro desse vídeo. E lá nas fontes consultadas você vai se divertir. Tem muita fonte que eu consultei para trazer esse material de todo o coração para vocês. Então não esquece, 20% de desconto em todas as camisetas da loja, só 3 dias, domingo, não sei que dia está vendo esse vídeo, mas domingo é 28, 29 e 30 de abril. Corre lá para aproveitar o cupom ou está aqui na tela o cupom, não sei se eu já falei, mas está aqui o cupom para vocês digitarem lá e pegarem essa promoção. Certo? Assombrados, então grande salve para todo mundo. Tchau!